E aí galera tudo bem estamos aqui de novo no DCS World A10C Warthog dando procedimento aos vídeos de qualidade 4K senhores dando procedimento aos vídeos com qualidade 4K do A10 enquanto não sai o f16 vamos postar vídeo do A10 qualidade 4K com comentário vamos pegar vamos destruir alvos em bom pimento só fazer uma configuração rapidinho aqui coisa rápida que nossos ovos estão logo ali a frente é start net eu já comentei mas vou falar de novo isso aqui é para controlar o movimento com qual o seu TGP circula lá no solo ou seja a velocidade SLEO beleza só pegar o armamento aqui aqui que nem vamos usar de novo ó as famosas CBU 97 melhor que essa aqui só a 105 peraí vamos colocar uma configuração boa aqui 97 vamos colocar aqui 900 ORF 900 eu acho que vai dar isso aqui você deixa igual low vou pegar mais duas CBU 97 ORF 900 se destruir pelo menos dois para mim já estou satisfeito recebeu CBU CBU é vamos no profile profile man setinha selecionar uma aqui beleza VIEL vamos colocar PRS aqui vamos lançar as quatro de uma vez 4 e aqui eu vou colocar 50 PES 50 e aqui CCRP essa configuração aqui ORF 900 PRS quantidade 4 FT 50 CCRP o TGP salvou borreu beleza pode sair só pegar o meu TGP rapidinho aqui vamos dar um negócio aqui é aqui mesmo para lá que usar o jatau logo ali na frente vamos dar esse sensor aqui para localizar os alvos vamos entrarmos mais ali beleza só ligar o laser aqui travar e já pegou lá o TGP esse o S o SP tá aqui no solo vamos dar um waypoint para não atrapalhar Ali, beleza Só mudar esse sensor aqui Vamos mudar pra esse, beleza Agora é só alinhar aqui ADC Warthog, destruindo alvos Em movimento Qualidade 4K, senhores Beleza, travadinho Só diminuir a velocidade aqui Alinhadinho Bonitinho, esse caboclo nem vai saber O que atingiu esse Quer dizer, a palavra não é essa Não vai saber nem da onde veio a arma Também não pegou o bão não Porque a arma vem do cima Problema não ADC Warthog Fazendo Refazendo os vídeos do ADC Com qualidade 4K, senhores Deixa eu ver os nossos alvos lá Conta e não faz a contagem ali Rapidinho Ah, uns tanquinhos velhinhos aqui Problema não é? Só pra testar A velocidade deles geralmente é quase todas iguais Bora lá Travadinha ali, senhores Só esperar a contagem Já começou ali 17 Já já as bombas vão descer 14 mil pés Estamos no mapa de Da onde é esse aqui? Nevada O terreno aqui é muito alto Vamos ver se vai Lá vai Ok 4 bombas Descendo Deixa eu ver elas aqui 1 2 3 4 Beleza Vamos voltar pra lá Vamos dar pra essa câmera aqui Vamos ver se vai pegar esse Pegou, 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 pegou Pegou, pegou os 3 Ah lá Vamos correr lá fora Quando eu disse Eu fiz um comentário Quando eu disse que as bombas não estavam funcionando 100% É quanto a esse aqui Olha os gráficos Você viu a sumacinha a área toda que ela pegou? Se não me engano no vídeo anterior Foi parecido com esse aqui Era isso que eu estava comentando Ih, morreu Só lamento Era esse aqui que eu estava comentando Você viu quando as bombas caem? Sai um monte de fumaça pra uma área muito grande, né? Mas é isso aí ADC Warthog Qualidade 4K Alvos em movimento Configuração simples Deu pra copiar aí, pessoal? Espero que tenha sido De acompanha aí Não esquece de dar o sininho não, pessoal Tem de dar o sininho Tem de assinar o sininho lá de gostei Sabe como é que é isso, pessoal do YouTube? Valeu, fui Aguardo o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Obrigado.